Eu tive uma educação baseada nisso, porque o meu pai foi do governo, ele que popularizou o termo de desorganização, ele que tocou e propôs o programa nacional de desorganização, era um ministério pequenininho, com oito pessoas, três secretários, era só isso, mas tinha status de ministério para poder implementar. Eu vou falar isso um pouco ao longo da minha fala, mas foi uma luta quixotesca que ele teve, ele conseguiu conquistas fenomenais, eliminação de mais de 300 milhões de documentos por ano para o brasileiro, uma série de conquistas, parte delas voltaram, foram revogadas. Ele eliminou, por exemplo, para surpresa talvez de muitos de vocês, a lei de reconhecimento de firma, não existe mais, mas o setor público continua exigindo dos cidadãos dessa reconhecimento de firma, mas a lei não existe mais. Mas a gente é cordeirinho o suficiente para não peitar e dizer que não precisa disso. Bom, e eu vou colocar aqui, Marcel e todos vocês, quatro desafios para esse negócio de ser. É isso que eu pretendo fazer na minha curta fala aqui, é colocar esses quatro desafios. O primeiro desafio é entender que a desorganização não é um tema de eficiência do setor público, ou de racionalização de custos do setor público. Não é nada disso. É uma transformação no comportamento da administração pública perante seus usuários. É isso que é a desorganização. Claro que é sempre bom melhorar a eficiência do setor público, etc. Mas se você está querendo fazer desorganização, é uma mudança de comportamento em como o setor público, os servidores públicos lidam com os seus usuários. Então, a pergunta que o Marcel colocou, para quem é e para quê, é para quem é para o usuário, para o cidadão, para o pequeno, principalmente, como o Paulo muito bem colocou, para o pequeno. O pequeno é que se ferra mais. O pequeno é que sofre mais. Então, para quê? É isso. O primeiro desafio, portanto, pessoal, é o desafio do enfoque. Por que você está fazendo isso? Para quem? Quem é o nosso cliente? É o usuário, o cidadão. A lógica não pode ser a lógica do setor público. Não pode. Não é para isso que está aí. Ou seja, você precisa retirar o usuário da condição de súdito e integrá-lo na condição de cidadão. Ou seja, destinatário de toda atividade do setor público. Número dois nesse desafio é o que meu pai sempre defendeu, a presunção de veracidade, que o Paulo colocou muito bem aqui. Esse apego exagerado ao formalismo, que se confere mais importância ao documento em si do que na palavra da pessoa, isso aí destrói toda a lógica de servir ao público. Como se a vida fosse feita de papéis e não de pessoas ou fatos. Meu pai dizia, o brasileiro acredita mais no atestado de óbito do que na presença do defunto africado. É isso, é uma praga essa mentalidade. E também essa mórbida obsessão por fraude. A gente vive em um país baseado em fraude. Mas essa mórbida obsessão por fraude, ela dificulta tremendamente a vida dos 99,9% de honestos, sem intimidar nenhum criminoso, nenhum falsário, nenhum corrupto. Bom, o desafio número 3. Nós temos que nos ocupar e entender a questão do problema da centralização administrativa. Ela tem que estar nessa discussão, a centralização administrativa. Centralização, principalmente federal, e organismos que são lentos, muito pagadosos, uniformizantes, não dão conta da realidade das pessoas que estão vivendo ali no município. Meu pai sempre dizia isso. O povo mora no município, ninguém mora no governo federal. Ninguém mora na União. O povo mora no município, aí que tal o seu problema, seu problema do dia a dia, etc. A centralização em Brasília excessiva, tira o poder das pessoas resolverem essa questão no nível municipal. Os governadores, como vocês sabem, viram o pedinte do governo o tempo inteiro, porque é tudo centralizado, etc. Então, isso aí precisa se resolver, essa questão da centralização. E o último desafio que eu coloco aqui é o desafio da cultura. O desafio da cultura é fundamental. E um pouco começamos a responder a tua pergunta, viu, Júlio? Porque a mentalidade no Brasil é que a gente, nos legislativos, nós resolvemos passar legislações o tempo inteiro que ou proíbem ou obrigam as pessoas. Ou a legislação proíbe alguém de fazer algo ou obriga alguém a fazer algo. A liberdade, a tal da, coitadinha da liberdade, ela é aquilo que mora entre essas duas coisas, entre a proibição e a obrigação. Então, ela fica cada vez mais espremida, porque todos os dias está havendo uma nova legislação que ou proíbe ou obriga as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, isso aí é uma questão difícil, porque é cultural, e é preciso muito tempo e esforço para resolver, mas, de novo, é algo que está aí. Ou seja, tudo isso é muito difícil, viu, Marcelo, de resolver. Eu estou muito feliz de estar aqui e lembrando do meu pai, que fez todo esse trabalho no passado. É um orgulho para mim poder, de alguma forma, contribuir com isso. Então, Marcelo e aqui a Assembleia, contem comigo para esse esforço. Eu tenho esse chamado genético. Então, eu quero estar dedicado a essa causa. Tem tudo a ver com o que eu já faço no Mundo de Ideias. E, novamente, parabéns pela liderança, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado.